Um vídeo rapidinho aqui no seu canal Clube Rádio News E nesse vídeo rápido galera vamos falar sobre a anuidade dos cartões de crédito As suas regras e também o pedido de isenção da anuidade dos cartões de crédito Bom, você sabia que em alguns cartões de crédito você pode pedir a isenção da anuidade do cartão de crédito Mesmo se ele tem regra E aí sim, tem uma regra para você não pagar anuidade Mas mesmo com aquela regra você pode então pedir a isenção desse cartão de crédito Tem cartão que tem regra que você não consegue Então vou abordar ele agora aqui durante o vídeo Inclusive o vídeo vai ficar muito rápido mesmo Mas apenas uma informação para vocês eu tenho que explicar direitinho, ok? Então vamos lá Se o seu cartão de crédito tem anuidade Você pode entrar em contato com o seu banco e pedir a isenção do seu cartão de crédito Isso na maioria dos bancos que tem essa anuidade são bancos tradicionais Outros poucos bancos digitais Que na maioria dos bancos digitais não cobra anuidade, ok? Quando cobra anuidade são cartões de crédito de alta classe Que são os cartões que começam aí com... ou é um black ou é um infinity Então nesse caso aí eles tem ali a anuidade para poder fazer valer os benefícios que aquela bandeira dá No entanto tem umas regras se você dá tanto de investimento Se tiver tanto investimento naquele banco você fica isento Ou comprar aquele alto valor por fatura você também tem isento Então esse você não consegue pedir a isenção, ok? Mas tem bancos tradicionais que você pode ligar e pedir a isenção deles Entre esses bancos tradicionais tem o Bradesco, tem o Itaú, tem o Santander Você pode entrar em contato e pedir a isenção No entanto tem o cartão de entrada que é o SX do Santander Esse você não consegue pedir a isenção da anuidade Porque o seguinte, ele tem duas regras básicas que o Santander não abre mão A primeira regra básica é você gastar acima de 100 reais por fatura Então se você gastar acima de 100 reais por fatura Você não paga a anuidade, você é isento da anuidade naquele mês que você gastar acima de 100 reais Então não adianta você ligar para o Santander para pedir a isenção E também se ele estiver atrelado, se ele for múltiplo Você coloca ali duas chaves PIX, telefone e CPF E aí tem a isenção da anuidade, ok? Então nesse caso aí é regra, o Santander não vai retirar Mas tem outros cartões de crédito do Santander que ele retira Bom, e aí poderá te dar seis meses Esses bancos que eu falei para vocês poderá te dar seis meses de isenção Seis meses ou um ano Vai depender do emissor do seu cartão de crédito Para você saber, eu falei aqui os básicos, ok? Mas para você saber, basta você entrar em contato com eles Ou ali pelo chat ou por telefone, tá? E entre todos esses também tem inclusive a Renner O cartão Renner Que também tem uma regra Só que essa regra poderá ser quebrada Se você entrar em contato com eles E pedir a isenção Por exemplo, a Renner Ela te dá uma isenção da anuidade Se você comprar somente na loja Renner Aí ele te dá a isenção Mas se você comprar em outros lugares Não te dá a isenção No entanto, se você entrar em contato com eles Eles retiram por seis meses Então, tá aí galera A Renner é um banco, uma conta digital Então nesse caso, na maioria dos bancos Ou contas digitais As fintechs digitais Elas não cobram anuidade Tem outras que cobram Como a DM A Renner Também a... Bom, eu acho que nem... Não sei mais se a Credze está emitindo cartões Porque ela foi vendida para a DM Mas tem a Credze Tem a Forte Brasil Então esses cobram anuidade Ficam então muito, mas muito difícil De eles retirarem anuidade Mas ainda a Credze também tirava por seis meses, tá? Eu me lembro que eu tinha um cartão da Credze Eu pedi e eles tiraram por seis meses Então não custa nada Dar uma ligadinha e perguntar Tá bom galera? Bom, tá aí então O vídeo acabou não ficando muito rápido Mas eu dei para você bastante informações Sobre retirar anuidade do seu cartão Valeu e boa sorte Se você quiser tirar a anuidade do seu cartão de crédito Valeu galera